Um homem foi preso depois de esfaquear a mulher dele dentro da própria casa, numa área rural de Estiva Gerbe. Os vizinhos escutaram uns gritos e chamaram a guarda municipal. A equipe foi até lá e conseguiu prender o criminoso em flagrante. Franciele, de 28 anos, foi levada em estado grave para a Santa Casa de Mojiguassu com três perfurações no corpo. Ela passou por cirurgia e segue internada. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido ciúmes. O criminoso foi encaminhado para a cadeia de Itapira.